E a gente já começa esta edição com uma informação importante para quem mora em João Pessoa ou quem tem que resolver alguma situação na Prefeitura Municipal. A partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura de João Pessoa vai alterar o horário de atendimento aos públicos interno e externo. O horário de funcionamento administrativo e de atendimento presencial nas repartições públicas municipais passa a ser das 8 da manhã às 2 da tarde. A Prefeitura aposta no uso dos aplicativos que permitem o funcionamento dos serviços oferecidos 24 horas por dia. De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial, a partir de segunda, o horário de funcionamento administrativo e de atendimento presencial nas repartições públicas será de 8 às 2. E, segundo o decreto, a medida vai gerar mais economia e os recursos públicos serão direcionados para obras e outros serviços oferecidos à população. A mudança abrange os servidores das administrações direta e indireta, com exceção daqueles vinculados às secretarias e órgãos que, por sua natureza, sejam obrigados a regime especial de trabalho. É o caso dos médicos, por exemplo. Este mês, o prefeito Cícero Lucena lançou o aplicativo João Pessoa 24 Horas, que junta-se ao Papel Zero, que é um sistema de tramitação eletrônica de documentos responsável pela economia de 40 milhões de reais aos cofres públicos, além do João Pessoa, na palma da mão, com acesso a todos os serviços de zeladoria, assistência social, serviços de saúde, incluindo até a marcação de cirurgias por meio do Opera João Pessoa. Obrigado.